Eu sou o André Lopes, eu tenho mais de 20 anos no mercado de formaturas e eventos. E nesse dia 23, 24, a gente vai estar no palco, junto com o David Sonalcim, com o Michel Brusso, e a gente vai estar falando de um assunto muito importante no momento. Administração financeira. Como é realmente você hoje? Você vem de um evento agora e você vai entregar daqui 36 meses. Como que você gere esse recurso dentro de casa? Como que você faz essa administração dentro da sua empresa? Você tem um modelo que você é uma agência ou você tem um modelo que você é uma empresa de formatura? Todos esses assuntos a gente vai debruçar sobre ele e te dar mais clareza para você reestruturar a sua operação dentro da sua empresa. Dia 23 e 24, a gente está junto. Primeira convenção da B-Form. Meu nome é André Lopes e eu vou estar lá junto com você. Faz o seguinte, clica lá no link da Bill, do Instagram da B-Form. Clica lá e lá já tem o ingresso. Clica lá, é de quem o ingresso e vem com a gente.